E aí galera, beleza? Aqui a gente tá falando da William. Nossa, mano, tá travando pra caramba essa merda. E aí galera, beleza? Aqui a gente tá falando da William, trazendo mais um vídeo aqui. Carro bugado, velho. Que merda é essa aqui? Um elevador, é? Vamos pegar esse carro aqui, ó. Vai galera, estamos aqui com um vídeo de Samp, GTA San Andreas Online, multiplayer, né? Pois é, vou tentar jogar aqui um pouquinho, né? Se não travar tanto o jogo, senão eu nem posto vídeo. Nossa, vai, 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 vai. Nossa, uma pista de skate feita pra carro. Velho, eu quero passar, mano. Volta. Não, caiu. Ah, tá, pra você que era maior. Sabe, ó, um truque que eu aprendi aqui no Samp desse servidor. Então aperta T, barra V. Aí aparece a lista de categoria de carro. Aí vamos escolher aqui bike e motocicleta. Aí sei lá, eu escolho NRG 500. Aí eu monto, não, uma da hora, né? Bem louco! Vamos pra cá. Vamos dar um jump aqui, ó. Uou! Nossa, que badass. Mentira! Mega jump. Nossa, que paraíba. Apareceu o carro aqui, mano. Vai cair, né? Garden Center, tá escrito ali do lado. Tá, é o Benson. Vamos descer aqui. Aqui. E! Que merda é essa, velho? Ah, não, 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 não. Só um. Vamos, vai, cai, 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 cai. De costa, de costa. De ré. Vamos ver o que vai acontecer. Ih, bugou. Bugou, ih, bugou. Olha o volume. Não, derrabei pro lado sem querer. Não vira, não. É muito alto, velho. A rampa continua. E aí, funcionou, ó. Vamos pra Grove. E o nome dele é John Cena. E aí, funcionou, ó.